Salve, salve galera! Sabegs e Hermínio aqui pra mais um vídeo iniciando Tamo partindo na Santa Rita do Sapucaí Tamo passando aqui por Porto Bel Porto Bel não, né? Tijucas, né? É que eu passei pela cerâmica Porto Bel E a cidade de Porto Bel vai vir na frente pra me confundir Aqui é Tijucas Daqui a pouco já vamos passar aí por Itapema, Balneário Camboriú Itajaí, saí de casa era De três e meia da manhã Que quero evitar o trânsito aqui dessa região que tá foda aqui Essa região de Itapema e Balneário e Bombinhas Tá todo dia com trânsito engalhado Semana passada eu fui a Curitiba Uma viagem de cinco horas, levei dez Fiquei só aqui, fiquei umas três horas aqui de Tijucas Até passar por Balneário E o trânsito fui normalmente Vevei mais de três horas Me comeu quase um tanque de combustível naquilo E vai, para e vai, para e vai Então quero ver se chegou aí em Curitiba Umas oito horas Vou pegar um trânsito local a vez de Curitiba Mas Tá tranquilo Vou chegar lá umas quatro e meia, cinco horas da tarde A previsão Tá certo, pessoal? Dia tá amanhecendo Tá um vermelhão Aí, ó Coisa linda, ó Já fiquei sabendo Que lá pra cima Tá uma chuva do cacete Tá chovendo, acho que desde o ano passado Mas vamos que vamos Vamos lá Vamos ver o que vai dar lá, tá? Vou mostrando pra vocês aí O trajetinho aí ao longo da viagem Um abraço E aí, galera Estamos chegando Já estamos passando, na verdade Por Balneário Camboriú, né? Cidade com os prédios mais altos do Brasil Que ali vai ser o maior da América E a porra toda aí, ó Isso aí tá na metade ainda, isso aqui, ó Isso aí dá pra ver até Furar no óbvio, isso aí de cima De certo Aí, ó Aqui, cara Nossa Nessa época do ano O trânsito aqui é uma porcaria Muita galera chegando Muita galera saindo E aqui é um negócio todo, né, cara? Aí junta com Itapema Junta com As praias da Itajaí Aí, ó Aqui é bonito de noite também Os prédios ficam tudo iluminados Tudo iluminados Muito legal E aí, continuamos na saga aí já Acho que agora são 5h35 da manhã Estamos aí moendo Caíba e pra Santa Rita Vamos ver o que vai dar aí Abraço E aí, rapaziada Estamos aqui passando aqui agora Ver o pedágio de Barra Velha O trânsito tá começando a ficar chatinho 2h70 o pedágio aqui em Santa Catarina Depois eu vou pra cima Vou ver como é que tá Depois eu vou reportando pra vocês Mas não vai ser que nem aqui O cara paga com isso aqui, ó Tem que ser Já me falaram já Estamos chegando Barra Velha Sei lá, mais uma Uma hora e meia Devo estar passando por Curitiba Depois vamos pra tocar mais umas É Seis horas da tarde eu devo estar lá Estamos aqui curtindo a viagem, né Estamos sem compromisso Deixa eu apagar aqui o pedágio Opa, caralho Apertei a cozida Bom dia Ah, peguei bem na troca Delevas agora De encher aqui Estou trocando aqui agora Vai com o peri troco Olha, que cagado que eu sou Na regação eu não ganho Será, né Precisa de notinha não, tá Valeu, obrigado Vamos lá então Vamos seguir viagem aí Estou bagulhando o caralho Espera aí Deixa eu tirar o vidro aqui Olha Então é isso aí, rapaziada Vamos arrochar então pra Santa Rita Então Vamos seguir viagem aí Eu vou reportando ao longo do caminho Valeu, abraço Aí galera Parei pra dar uma mijadinha aqui em cima Estou subindo aqui a Serra do Guaruva Burrinho está lá, né Aproveitar enquanto ele está vindo Está aí o burrinho Vou dar uma mijadinha aqui embaixo Da Serra aqui agora Olha que legal Vamos mijar então Bom dia, bom dia Fechou, turma Acabei de fazer o meu book do dia Vamos fazer aqui Vamos seguir viagem aqui Bora pro Fiz igual a galega lá O que o dia Bora seguir viagem aí então Valeu, vamos comigo Fala galera Estamos aqui no posto Aldo Aqui na Grande Curitiba Abastecendo aqui o burro Mais umas oito horas de viagem ainda Vamos pra cima aí Tem que ver pra onde é que eu vou Se eu vou pela Rua do Anel Se eu vou por dentro de São Paulo Aí caminha no grupo Cada um fala uma coisa Cada um tem uma preferência Chegando mais perto aí Eu desenrolo e vejo pra onde é que eu vou Tá bom? Abraço aí Vou finalizar esse vídeo E faço outro aí